O meu nome é Estarosso, filho do meio O filho que só tinha bondade no coração Só que eu sempre admirei todos os seus feitos Eu só desejava ser igual ao meu querido irmão Eu conheci a Elisabeth e ela disse pra mim Que não tinha nada de errado em odiar batalhas Não me apaixonei por ela, foi então que O Meliodas disse que me ajudaria a conquistá-la Só que era tudo uma ilusão Como você foi capaz Você tirou ela do seu próprio irmão E nos deixou pra trás Agora imagina a mulher que você ama Fugindo com o seu querido irmão A dor que eu senti mudou tanto minha mente Eu não esperava essa traição Ele nos trancou e foi viver em paz Memórias confusas tudo aqui mudou Um lado afirma e o outro se pergunta Eu já não sei quem sou Quem sou ou quem era? Um fruto de guerra Chamas escuras consomem sua força Filho do meio com ódio em seu peito Manda-me em seu peito Manda-me em todo amor estar ousa Nós nos libertamos depois desses anos E você vai pagar Eu quase enlouqueci agora que eu saí Não vou te perdoar Então me diga o que pretende fazer com os pecados E nos enganá-los você não tem compaixão Me machuca fazer isso mas eu terei que matá-lo Então adeus e saiba que eu te amo meu irmão Então cê retornou E o rei quer se tornar O mandamento deles Eu que vou pegar Não me importo O trono não é algo que eu desejo Rope de Elisabeth é o único sonho que eu prevejo Eu vou acatar suas ordens só para depois traí-o E quando eu ficar mais sócio eu farei ela vim comigo Matando o galante a verdade agora absorvo Estariel e Tamiel é hora de brincar Com o mandamento do silêncio eu farei de novo Sou verdadeiro Melioda seu fim pra matar Com tantos mandamentos minha mente se perde Eu não sei quem sou ou quem prevalece Algo em mim se perdeu farei com que vocês morram Então pereção de anti-Melioda Sou ou quem era um fruto de guerra As chamas escuras consomem sua força Filho do meio com morde em seu peito Manda-me em tudo amor estar ouça Eu já não entendo o que tá acontecendo Porque tenho lembranças até sobre o céu A verdade aparece mas não compreendo Eu sou mesmo uma eu Eu tô acordado assim Nada disso foi um sonho Eu matei meus próprios irmãos Quem foi que me transforma em demônio Como eu vou me vingar Se você nem é de verdade Como eu posso revidar Por todas as atrocidades Estão colteira Eu quero que falem O que faria em meu lugar Por mais que eu pise e te torture Eu sinto que não vai melhorar Já que você não pode sentir Os seus amigos é que vão pagar Eu espero que assim você possa imaginar Eu ainda sinto sangue nas minhas mãos E querem dor não Isso não vai passar Manchei minhas asas com escuridão Eu pequei e não dá pra voltar Oh, 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 oh Eu pequei e não dá pra voltar Oh, 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 oh Meus pecados não vão se apagar E aí